Papiroca, senta Senta, sento, 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 sento Estou se envolvendo, liso, não devai Papiroca, senta Tá preocupado comigo? Eu tô preocupado com a tua irmã Papiroca, senta Papiroca, senta Senta, sento, 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 sento Estou se envolvendo, liso, não devai Papiroca, senta Tá preocupado comigo? Eu tô preocupado com a tua irmã Papiroca, senta Papiroca, senta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Transcrição e Legendas Pedro Negri